É o preto em cena, chama de black exploitation Gueto não encena, tristes, biches off, no nation My nation em Zulu, tipo Badu ou Machu Sem talco pros boy, cu, tru Uou, 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 uou É reféu dois nove, na penta aí, sem estreito Só que nem unindo nove, você vai conseguir ser dez Cê entendeu, moleque? Então pensa, tá ligado? Porque hoje eu vim pra te deixar esquartejado Só converso pesado, eu tô tranquilão Eu quero ver a sua resposta pra ter a sensação Pra ver se você vai até querer rimar bem Ou se não, moleque doido, eu sei que rima Cê não tem, eu vou tranquilo Isso mesmo, olha no olho Porque cê tá ligado, cê parece até o picolho Aê, te usar, eu vou tranquilo, pode ver Eu tô aqui, astuto, você tá com diamante Mas não é diamante bruto Não é diamante bruto e não tá errado Sabe por que não reto? Diamante é quatro anos lapidado Então, eu vou falando aqui, não improvisa Tem que fazer junto, cê usar essa camisa Sabe por que vou nessa parada? Porque te explico um pouco, até vou te quebrando nessa improvisada A camisa do Oji Você é no MC, você não entende o conceito dessa parada Aê, é muito pra você, tá em perigo Brusa do Oji, mas só que você não é Rodrigo Muito menos o capitão que morreu na cena A camisa, cê não sabe, na mente deu problema É isso mesmo que eu te falo, tá em close Falei, você não entendeu, ficou perdido Tá com a camiseta, você é pose Na moral, essa é a trilha do velório É big no meu talento, só derrota o genotório Então cê tá ligado mesmo, na moral Aê, muita fita desse seu instrumental Então eu vou colando, você morre na lapa Hoje pede pro cordão, cê pede pro big pop Aê, acabou a sua rima Porque cê tá ligado que aqui você não tem autoestima Então, eu vou falando na batalha Hoje vai acabar, se a trilogia não é igual a do Zé Medalha Sabe por que te falo, cê é ridículo Elas são três episódios, cê morre no primeiro capítulo Aê, tá ligado como é? Porque eu vou falando nessa pegada, agora aqui é sem migué É o Oji, vou nessa parada Ainda não tá de noite, mas hoje você vai se perder na madrugada Aê 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 Né Boze, ô seu desgraçado É que você pagou o papo a feita e tá ficando porzado Aê, cê tá ligado, hoje ele apanha A efeita do Oji, hoje o Refel não ganha Aê, cê tá ligado, olha só Por isso que eu vou mostrar que você não tá na melhor Sabe por que, moleque, nem que eu sou ateu Mas hoje eu te mato e vou perguntar Por que, meu Deus Aê, moleque doido, tá ligado, eu acertei na baliza Hoje eu te ensino a clônica da Cidade Cinza Cê tá ligado, né, SEMELE Não posso justar o Zabenta Mas como assim, eu trabalho com ele Aê, cê tá ligado, olha só tuzão Por isso que eu chego fazendo minha convenção Por que cê tá ligado, eu não me engano Trabalho com Oji, eu tô muito orgulhoso de fazer o que eu amo Barulho pra cima do Refel Barulho pra cima do Padovan Refel Padovan Mãos pro Refel Pelo amor de Deus, cês tão morto, né Mãos pro Padovan Refel, 2x0, certo Cláudio Cláudio Cláudio